Pneus furados Pneus furam ao decorrer do tempo Uns furam no caminho Quando não temos o devido cuidado de observar Observar o caminho que passamos Passamos com toda pelos buracos Apressados demais para desviar Outros furam por acaso É inevitável Quem imaginaria que ali existiria um prego ou espinho Simplesmente passamos E os espinhos aparecem nos pneus Acabando com todo o ar E nos parando para lembrar que é preciso Uns sabem lidar com isso da melhor forma Vêem algo bom Imaginam que era para acontecer Já outros perdem a cabeça Não literalmente Mas perdem O que um espinho no caminho não pode acarretar Porém Uns são bem conservados Tratados com a maior ternura Anos e anos de uso E permanecem lá E então Mais um tempo passa E as imperfeições Começam a surgir É trágico afirmar Que é preciso trocar Pois sua validade expirou E o pra sempre Findou